1,76 pra homem, tá bom? Tá horrível, mano. 1,76 pra homem? No mínimo 2 metros, né, galera? No mínimo. Que ridículo, hein, mano, 1,76. Tô trancando com meus 1,90. Você não tem 1,90 nunca, Vien. Ó o Vien, metendo louco aí ainda. Ela falou que gostava de homem com 1,80. Levei 2 reais pra garantir. Foda. Kenzie. Kenzie Flor. Qual sua opinião sobre alguém se chamar Hendrix? Acho que meus pais judiaram um pouco de mim. Foda, véi. Eu ia falar que eu não acho nada, mas eu realmente achei foda, Hendrix. Hendrix não é o nome de uma guitarra? Lança um Grêmio Espucrítico, mano. Eu não posso, véi. Bota fé? Eu tenho que jogar de Fiddle, véi. Tenho que treinar pro Cebolão, pegar a numeragem de partidas de Fiddle lá, tá ligado? Tenho que spamar Fiddle, véi. Quem sei que eu tenho esse comandor? Pra quem não viu, hein, galera? Pra quem não viu, batemos 200 mil inscritos no canal do MyLinze em um ano de canal. Mano, que arte é assim, Giada? Olha o MyLin, véi. Pior que o corpo do MyLin é desse jeito, tá? Aqui tá meio... As costas tá meio curvas. As costas não é assim, não. Mas a frente é desse jeito, mano. Um pouquinho de pelinha, assim. Eu tô achando legal demais esse aqui que o Brito tá fazendo. Olha, eu tenho uns bracinhos finos mesmo, mas o peitoral tá marcando, tá ligado, véi? Igual eu comentei ontem lá. Esse, pra mim, é o mais do realista que o Brito tá fazendo, ó, véi. Olha esse peitoral marcando, véi. Tá, vou estar com a galinha. Tomar em feite ali. Vai morrer, morreu, morreu, morreu. Não morreu. Vixe, só tem boneco psicopata no outro time, véi. Mastery, Ranger. Nossa senhora, véi. Esse jogo eu tô enrolado, viu? Aí ainda vai ter os bonecos que vai dar dano de longe, véi. A Lux da PQP, o Jim da PQP, a Karma. Esse jogo aqui é a Zeduga, véi. Mas nós tem assassino, né? Se esse Zedão for bom, é tudo nosso, véi. Mano, eu acho que eu vou arriscar algo esse game, véi. De tentar fazer o Red, um pouco do Red, esmaitando o Golem atrás dessa parede, véi. Acho que eu vou arriscar fazer isso. Ó, 275 que deu agora. Mais um. Então será que isso aqui dá pra fazer acontecer? Vamos ver. Beleza. Agora. Hum? Hum, não vai dar, mano. Não vai dar. Mas vamos... Beleza, assim dá. Eu acelerei legal. Ok. Ó, nunca tinha feito isso nesse lado não, hein, mano. Querendo ou não, isso acelerou eu, hein, véi. Vambora. Perdi um tempo fazendo isso, mas não tem problema. Não vai dar, mano. Invade, mano. Invade, mano. Pode vir, mano. Tô com medo não, véi. Se não tivesse Ignite do Mastery e do Rengar em mim, eu ia curar pra caralho e nem morria, véi. Tava doido, cara. Não gasto dinheiro com isso não, viu? Hybrid, valeu pelos dois meios, Sion. Mano, eu não quero givar isso não, véi. Eu não quero givar isso não, eu não quero givar isso não, véi. Eu não quero givar isso não, mano. Mas eles têm pressão, tem que respeitar. Vai, 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 Panto, vai, Panto. Sem medo, sem medo, Panto. Sem medo, sem medo, Panto. Invade aí, caralho. Vem pegar o aronguejo. Vem pegar o aronguejo, mano. Vem, Mastery, pega seu aronguejo. Olha o cara folgado. Joga que esses bonecos só andam pra frente, saca? Olha esse pantalho aqui de bandido. Faz o dragão, Mastery! Faz o dragão, caralho. Tá doido? Não quer fazer o dragão. Mano, coitado desse Mastery, véi. E eu ia só guardar o bagulho. Eu não ia nem querer fazer nem nada, véi. Aqui, paizão. Deixa eu deixar a giga, hein, véi. Vem cá. Do nada, o cara ficou na posiçãozinha safe. Um morri. Vai ter um Rengar de mim, mano. Mas eu vou me healar e é isso, véi. Vem cá que eu vou ficar full life, véi. Merda de shield. Caralho, mas é abusado, hein, mano. Mas é bem do folgadinho, viu, galera? Bem do folgado. Pena que o Pantheon morreu valendo uma nota, né? Renatinho jogou adulto, jogou mesmo, mano. Tancou legal. Puxou o Rengão. É Isabela, não é? Caralho, eu sou chato, hein. Tá vendo como é que nós pegamos o Fraga? Mano, aqui eu apertei R, véi. Não, relaxa. Faz a sua brincadeira aí. Relaxa. Faz a sua brincadeira. Vou matar o Carida dentro de mim, ó. Olha lá. Bom dia, Marquinhos. Dezenove anos. Fidelizando por aqui. Manda rosinha pra mim. Valeu, viu, Vini? Obrigado pelos dezenove meses, senhor. Mano, coitado desse Master aí, né, véi? Eu acho que ele nunca foi tão counterado na vida dele, véi. Igual ele tá sendo agora. E aí, eu quero pegar isso aqui, véi. Podemos? Aliás, eles vão tá sem cooldown também, né? Sem R. Tá de bom. É nosso. Pode vir reto aí que não vai arrumar nada. Pronto, só sai. Legalzinho. Não inventa moda. A gente só quer sair, véi. Não vai ter muito Kenzie ainda. Ó, pulou na catapa, morreu. Pulou, morreu. Armou de longe, né, Swerve? Não sei se eu gostei de... Sei não, Pantheon. Relaxa, Ringo. Você não vai morrer, não. Relaxa, pô. Ó, vou mamar o cara dentro de mim de novo. Vamos ver se tem dano. Não tem. Tento mamar ele, vamos ver. Beleza. É, tá bem placável. Ai, esse Zedão, esse aqui que é importante acontecer, ó. Ó, e vocês viram o bagulho novo da Dractar, mano? Que o cara ficou invulnerável ali? Ele fica meio cinzinha, né? Esse negócio é novo no LOL, mano. O boneco do cara ficou todo cinzinha, mano. Aqui, o novo item. Nossa, o Zed agora faz os dois, né, véi? Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! Ó, nós tá com o Arauto Bot. Meu time podia perceber, hein, mano? É o Arauto Bot e o Dragão aqui agora, na play do momento. Ó, tem dois top, mano. E um morreu. Então pode ter três aqui. Eu quero ir pra ter dois, hein, mano? Bora. Toma esse Ferd aí. Só toma esse Ferd aí e fica de boa. Bobear é até três, hein, mano? Ai, tranquilo. Bom dia, paizão. Bom dia. Vou fazer uma loucura aqui. Ó, Master aí ficou ruim pro cem, véi. Ó, aqui acabou, galera. De ângulo abismo, mano. O World Game ali, nós já vimos como é que foi. Acabou no World Game, né? Terceiro drag em mão. Coisa linda. Se ele quiser fazer o jogo ser clean, é só jogar pelo Baron agora. O crítico é o crítico, né? Ó, no escuro, hein, mano? Vamos ver. Vai, bobo. Fica ligado, não, pra você ver. AP, Krita, Krita. A bolinha do Kartz também, Krita, isolada. Destruindo. Calma aí, Karma. Tá jogando muito, véi. Pô, por mim não é só ir a Baron, mano. E luta lá no Baron, tá ligado? O meu time vai matar geral. Ó, Renata passar por ali foi uma infelicidade, hein, mano? Pô, a Félix podia estar fazendo o Baron comigo, ó. Mais um morrendo, ó. Enquanto isso era pra tá Baron, mano, ó. Essa brincadeira toda era Baron, mano. Vambora, fião. Na real que é arriscado esse aqui, hein, galera. Vou matar aquela Lux, pelo menos. Sai, mano. Não quis fazer antes, agora sai. Pô, era pra ter feito isso aqui, hein, aí. Pera aí. Zedão quer o Blue, né, Zedão? Ó o Blue dele aí, ó. Vou dar um joinha pra ele só aqui. Ele mandou um joinha de volta. Vou matar esse Jean, então. Nossa, se não fosse essa Ward, né? Dois por um. Ó, de novo. É só meu time vir em Baron, mano. Só que os caras querem aprontar ali, né? Mas Baron bonitinho é isso. É, acabou o jogo, hein, galera. Esse palma mandou um Rabadon. Deixa eu ver. Tem muito shield lá, velho. Tem que ser chama. Vou fazer chama com Rabadon, na real. Aí é só ir casada seca nos caras, mano. Acabou o jogo, né? O cara montou o jogo fim de Fiddle, hein, velho. É, mano, desse jeito aqui, spamar no Fiddle é um challenge bem fácil, hein, mano. Tem segredo não, né, velho. Gostei, velho. E o gameplay tá adulta, tá ligado? Vamos lá, esse... O Ron Zedão, o Zedão era brabo. Vieno, mas não aconteceu nada, mano. Não aconteceu nada. Tchau. 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 Obrigado.